Uma viagem inesquecível pela Amazônia. Suas cores, tradições e costumes. Um povo único e inigualável. Nossos expedicionários buscam o que o Pará tem de melhor. Economia, empreendedorismo, cultura, gastronomia, turismo. Seja mais um expedicionário e embarque nessa viagem. Expedição Jornalística Amazônia Mais. Todos os domingos, 9h30 da manhã, na TV RBA. Em Oriximiná está outro polo de extração de minério no estado. É claro, a atividade é uma das principais na economia da cidade. Mas a agricultura não ficou de fora. E a produção de farinha e de castanha do Pará são fortes e têm grande importância comercial. A grande extensão territorial de Oriximiná proporciona possibilidades para a execução de várias atividades econômicas. O setor agropecuário, agricultura, indústria e serviços são bem atuantes e contribuem para o desenvolvimento do município. A bauxita, matéria-prima do alumínio, material que colocou o Oriximiná no mundo dos negócios do setor mineral. As atividades na região de Porto Trombetas tiveram início em 1979. Com a chegada da mineração Rio do Norte, empresa que explora a bauxita na região, a sede do município cresceu. Hoje dispõe de infraestrutura própria para atender os moradores e visitantes. Hotéis, farmácias, diversas lojas que fortalecem o setor comercial de Oriximiná. A gente tem mais de 3 mil empresas ativas no município, isso todas com o CNPJ, fora aquelas outras que geram aqueles empregos indiretamente. Então, a economia de um município, de um país, com certeza são as empresas que geram a maior parte do emprego e renda e trabalho social. Oriximiná tem tradição em um dos produtos que mais representa o Estado, a castanha do Pará. Os frutos despencam do topo das árvores numa queda que pode alcançar mais de 30 metros de altura. E cada ouriço pesa quase meio quilo. O Pará perdeu para o Acre e para o Amazonas o título de maior produtor de castanha do Pará. Mas, em compensação, é o Estado que mais exporta. Os principais compradores são Hong Kong, China e Austrália. Desde o século XIX, a castanha é produzida nos quilombos de Oriximiná. Os castanhais são considerados heranças dos antepassados. Os conhecimentos sobre o cultivo são passados de geração a geração. Tem os filhos, os filhos já vão começando também a aprender a fazer aquele trabalho. Coletar castanha, tirar castanha. Isso é muita gente que anda atrás desse serviço da castanha. Um serviço que, quando tem porção de castanha e o preço ajuda, mas é rápido que a gente ganhe o dinheiro. As castanhas coletadas aqui são transportadas para as indústrias situadas na área urbana das cidades de Óbidos e Oriximiná, onde passam por minucioso processo de beneficiamento. Nós temos um parque industrial bastante moderno. Hoje é a única indústria que tem fibra ótica na seleção de castanha. Aparentemente, com a aquisição desses equipamentos, a mão de obra diminuiu. Mas, na verdade, o volume que nós passamos a comprar depois do advento desses equipamentos, suplanta a mão de obra em valores substanciais. Nós produzimos mil toneladas e hoje a gente produz 3 mil toneladas por sábado. Para industrializar a produção, a exportadora Florezano, empresa que atua na industrialização, comércio e exportação de castanha do Pará, conta com estrutura completa para o crescimento e desenvolvimento industrial da região. A pecuária é outro setor que vem apresentando grande desenvolvimento em Oriximiná. O aumento na produção nos últimos 10 anos tornou o município um importante produtor de carne bovina do oeste do Pará. Os produtores da região já dominam as técnicas de manejo, reprodução, nutrição e sanidade essenciais para elevar a produtividade do rebanho. A genética contribui com o melhoramento constante do animal. Todo o processo nosso da inseminação artificial começa com uma planilha que a gente faz avaliação de todo o rebanho. E mediante essa planilha a gente consegue determinar qual o melhor touro para aquela determinada matriz. Para poder a gente melhorar aquela matriz. Então nós vamos utilizar um touro que cobre os defeitos que aquela matriz tem. Através, depois desse processo, aí a gente passa por um processo que hoje é de hormonioterapia nesses animais, que hoje é muito conhecido, que é IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, na qual a gente faz um lote maior de matrizes e faz esse processo de hormonioterapia nelas. Elas vão sincronizar o cio, consequentemente sincronizar o dia da inseminação e a hora. E aí a gente faz todo o processo de inseminação nessas matrizes na mesma data. Para conseguir sucesso no empreendimento, é preciso definir bem os objetivos, conhecer os desafios e as oportunidades que o melhoramento genético impõe ao produtor. Esse touro, com esse ganho genético que ele pode transmitir para a fazenda, nós temos vários ganhos. entre eles, encurtar o período entre o nascimento e o abate, que são um dos principais motivos, porque, na verdade, a inseminação artificial, no caso aqui de rebanhos de corte, o final é pensamento no animal de abate. E quando a gente reduz o ciclo desse período, entre o nascimento e o abate, a gente consegue ter mais animais por área, a gente consegue ter uma melhor taxa de desfrute, que a gente chama. E essa taxa de desfrute ajuda a gente a ter uma maior quantidade de animais na mesma área, sem fazer um desmatamento, fazendo um uso tecnológico da terra. Nas margens do caudaloso rio Trombetas, registramos uma população acostumada a viver a dinâmica da enchente vazante das águas. Muitos moradores ribeirinhos buscam na agricultura o fortalecimento da renda familiar. A gente planta essa cebolinha, planta couve, pimenta cheirosa, esses pimentas machistas. A gente vai plantando essas plantas. O trabalho na lavoura por aqui necessita de técnicas especiais. Essa aqui é a curva. Pô, também dá para plantar bem aqui. Dá, fazendo esse esquema aqui com pau, com a que a gente chama horta, aí levanta e já dá o desconto da água, quando vem a cheia. O artesanato faz parte da vida de muitas mulheres, moradoras das margens dos rios e furos da região. Guardanapos, roupa de mesa, tapetes e até redes com acabamentos de crochê. As peças confeccionadas nas comunidades ribeirinhas de Porto Trombetas são enviadas para outros municípios e até para a capital do estado. O crochê, ele tem muita saída. Ele é muito procurado, essas artes aqui. É muito procurado. Ainda se dediquei o mais, foi no crochê. E hoje... Hoje, para nós aqui, é uma fonte de renda. Nós gostamos muito de fazer. Subindo o rio Trombetas, a partir de Oriximinar, avistamos pequenas parcelas de terra, cercadas pela mata verde e densa da Amazônia. Nesses limitados recôncavos, encontramos comunidades quilombolas, remanescentes da época da escravidão de negros africanos. Hoje, essa população de aproximadamente 8 mil pessoas, distribuídas em mais de 30 localidades, lutam pela demarcação de suas terras. As prioridades são trabalhar o processo de titulação. A gente acostuma a trabalhar por área. A área Erepecuru é titulada, a área Trombeta é titulada, a área Alto Trombetas 1, parte da Mãe Dominga é titulada e a área Trombetas 2, Alto Trombetas 2, ainda não é titulada, está em processo. E a área do Ariramba também não é titulada, está em processo. O artesanato quilombola fabricado aqui é sinônimo de renda. As peças utilitárias são fabricadas de acordo com o número de encomendas. Muitas são réplicas perfeitas do artesanato indígena. E essa matéria-prima para você confeccionar essas peças aqui, você encontra onde? Eu encontro ela aqui dentro da própria comunidade. É um recurso natural que a gente tem, que não precisa fazer muito sacrifício para conseguir ela. No próximo bloco você vai conhecer os atativos naturais de Oro Ximiná. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho